Salve, candidato, candidata a uma vaga que o Exame Nacional do Ensino Médio oferece. Nós vamos fazer uma questão agora do ano de 2023 de Geografia. Eu sou o professor Guilherme. Vem cá. Concorrer e competir não são a mesma coisa. A concorrência pode até ser saudável sempre que há batalha entre agentes para melhor empreender uma tarefa e obter melhores resultados finais exige o respeito a certas regras de convivência pré-estabelecidas ou não. Já a competitividade se funda na invenção de novas armas de luta, um exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição. A competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale e, desse modo, sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência. De acordo com a diferenciação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável. Pessoal, que autor é este? Milton Santos, uma grande referência da geografia brasileira e mundial. Ele tem uma obra muito interessante para a geografia conhecida por uma outra globalização. Todo ano, cada dois anos, tem uma questão do professor Milton Santos aqui. Então você precisa ficar atento. Que atividade econômica é condenável? Adoção do dumping, fusão da função administrativa, criação de holding, limitação do mercado monopolista ou modernização da produção industrial? Vamos começar pela letra E. Modernizar a produção? Tá ok, você tá ampliando o seu mercado. Limitar o mercado monopolista? Ou seja, frear empresas que controlam determinado nicho de mercado? Bacana. Criar holding empresarial? Não é algo condenável. Por exemplo, você tem grandes empresas que são controladas por uma holding, que é uma empresa que toma as decisões, que comercializa ações em bolsas de valores e é assim que funciona. Fusão da função administrativa? Normal. Você tem as empresas que se fundem umas às outras e vão tomar decisões em conjunto. E por fim, a nossa letra A, que é a moralmente condenável, é a adoção do dumping comercial. Pessoal, o que é dumping? É o comércio de algo abaixo do valor de mercado. Ou seja, você tem uma grande empresa, você abaixa o preço daquele produto abaixo do valor de mercado para você sufocar a empresa, os concorrentes menores que não vão conseguir abaixar o preço também, porque os custos são muito altos. Então você elimina a concorrência baixando um preço daquele seu produto que depois você vai retomar todo aquele prejuízo momentâneo. Dumping comercial. Tá bom? Uma prática muito feita por grandes empresas. Valeu? Letra A. Bons estudos para você. www.f爱.com.br A. Bons estudos para você. FUN. 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 Tchau.